O local do acidente está bem sinalizado. Na rua S5 tem a placa de pare e também a sinalização no chão. Mas o que encontramos aqui foi uma certa dificuldade do motorista que desce a rua S5. Veja como é necessário ir avançando aos poucos para ter visibilidade. É que se tiver um carro estacionado perto da esquina, dificulta a visão do motorista que vai seguir pela via. Não dá para ver direito, né? Esse carro que está agora mesmo, estava precisando passar e aquele carro ali está atrapalhando a minha visão, né? Acaba tampando a visão, né? Tem que chegar um pouco para frente para conseguir enxergar, né? O acidente aconteceu no cruzamento da rua S5 com a avenida T13 aqui no setor Bela Vista. E pelas imagens que nós observamos no momento do ocorrido, a gente vê que tem carros estacionados do lado direito da avenida T13. Passamos um tempo aqui observando o trânsito no local e percebemos que os motoristas têm dificuldade de enxergar o fluxo que vem do lado de lá e precisa mesmo avançar aqui o pare até conseguir ter uma melhor visão. Talvez seria um ponto a ser observado aqui nos cruzamentos do setor Bela Vista, porque os moradores da região falam que aqui tem muitos acidentes. Diariamente ocorre um acidente aqui nesses cruzamentos. Talvez se do lado de lá tivesse um recuo obrigando o motorista a estacionar um pouco mais longe da esquina, os outros que descem aqui pela rua S5 e as outras também que cortam as avenidas teriam uma visão melhor dos carros que estão vindo do lado de lá. A gente está até falando aqui que pelos carros que estão estacionados, existe uma certa dificuldade de enxergar os que estão vindo pela T13. O senhor percebeu isso aqui nesse cruzamento? Na verdade a gente convive com isso. É aqui nessa esquina, na esquina de cima ali teve um capotamento antes de ontem, a gente até assustou, tem negócio aqui na rua, moro aqui perto, está muito ruim isso aqui em Santa Bela Vista. Nós temos na RS6 aqui uma empresa que faz também entrega via delivery, o motoqueiro subir no contramão direto aqui. As imagens de circuito cedidas pela DICT mostram que no caso do acidente, a motorista que estava na rua S5 não para no cruzamento. Ela reduz a velocidade, mas ao avançar a batida acontece. Quem conduz o outro carro perde o controle do veículo, sobe na calçada e bate também na guarita do prédio onde estava Bruno Marques Mesquita Araújo, de 18 anos. Ele iria passear com o cachorro e foi atingido pelo carro e por uma barra de ferro que caiu da estrutura do prédio. Bruno morreu no local e era um jovem que iria cursar direito, cheio de amigos da escola e da igreja que frequentava. E rodeado por uma família que o ama imensamente. A pergunta que fica é, como esse acidente poderia ter sido evitado? Ali deveria respeitar a sinalização. A sinalização de trânsito, ela só é eficiente quando há a contribuição dos condutores em respeitar a sinalização. Nenhum pare consegue parar um veículo se o condutor não entender que do outro lado tem trânsito e que o respeito dele é primordial. Obrigado. Obrigado.